Estes bandidos organizam brigas brutais entre cães e fizeram o cachorro lutar contra dois. Embora ele tenha sangue de lobo nas veias, os oponentes são um doberman e um bulldog. Eles achavam que o lobo poderia vencer os dois, mas naquele momento o cachorro apenas conhecia o medo em seu coração. Ele olhou para a lua, sentindo muita falta de seu dono. Ele desde pequeno sempre esteve com sua mãe, sem saber nada sobre o mundo exterior e dos perigos da floresta. Um dia saiu a passear enquanto sua mãe dormia, viu uma doninha e a perseguiu. No entanto, a doninha se escondeu em um buraco e ele não conseguiu entrar. Pouco depois, a doninha tentou escapar, mas uma águia a pegou e voou para o céu. O cachorro rolou morro abaixo, caindo em um galho perto do rio. Pensou que estava seguro, mas o galho quebrou e ele caiu no rio. Continuou chamando por sua mãe, mas não adiantou. O filhote foi lentamente se afundando no rio, sentindo-se sozinho e impotente. Felizmente, a mãe do cachorro apareceu a tempo e o levou de volta à margem, salvando sua vida. No dia seguinte, a mãe o levou em uma viagem de caça e ele, sem experiência, saiu correndo assustando todas as galinhas que fugiram, deixando só as penas na grama. Então ele viu entre as árvores uma matilha de lobos negros. Ele sentiu no seu coração que eram seus companheiros e quis ir cumprimentá-los para fazer amizade, mas sua mãe o levou.